Ele está livre? Mas por quê? Porque o Capitão Robledo usou as influências dele. E infelizmente não conseguimos fazer com que o Samuel Barajas ocupasse. Mas eu não vou me conformar. Não vou, Sandro. Isso não vai ficar assim. Sabe que pode contar comigo para qualquer coisa. O importante agora é agir rápido. Essa hora o Alessandro já deve estar em casa. E quando ele decidir abrir o cofre, é de extrema importância que os testamentos estejam lá. É. É melhor ele não saber que a Fabiola pegou sem a permissão dele. Toma. Esse é o testamento original onde você aparece como herdeiro universal. E o outro? O que o tio dela mudou antes de morrer? Não vai entregar para a Fabiola devolver também? Não. Esse testamento vai ficar comigo. Mas aí, quando o Alessandro abrir o cofre, vai descobrir que está faltando um e vai suspeitar que eu peguei esse documento. Porque, obviamente, eu peguei. Ei, 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 ei. Isso não vai acontecer. Porque você vai guardar esse documento... como deve ser no lugar do outro. Parece autêntico, não é? Ele custou muito dinheiro, mas acho que valeu a pena. Agora vamos poder provar que esse testamento é completamente falso. Porque é esse o documento que o Alessandro vai apresentar no dia da audiência... pela disputa de herança entre ele e você. Mas o Alessandro pode perceber. Não acredito. É uma cópia exata. Talvez os selos e as assinaturas tenham algumas modificações. Pedro, a minha única preocupação é que possam emitir cópias autenticadas do verdadeiro testamento. Fica tranquilo. Está tudo resolvido. Eu estou investindo meu dinheiro nisso e não costumo deixar as coisas mal feitas em nenhum lugar. Se alguém for até o registro central de testamentos para pedir uma cópia autenticada disso aqui... não vou encontrar nada. Não vou encontrar nenhum dado em nenhum lugar. Porque só eu vou ter em meu poder o testamento verdadeiro. E para todo mundo, será como se nunca tivesse existido. Mas e o testemunho do Dr. Cervera e do Padre Anselmo, hein? Eles podem dizer que esse aqui não é o testamento que o meu tio assinou antes de morrer. Disso nós vamos cuidar depois. O que é isso no seu lugar? Sim. O que é isso? O que é isso? O que é isso?